Vou falar a realidade nua e crua pra você, então. Na Canção Nova, a gente recebe uma cônjura, um valor específico por mês, que hoje está em torno de duzentos e pouquinho reais. Pouquinho reais. Maravilha, maravilha. Duzentos e sessenta reais. Essa é a realidade. Dos jovens. É, os jovens solteiros recebem isso. E como que funciona? Cai na minha conta, eu não fico com esse dinheiro. Certo. Quem sustenta é a Fundação João Paulo II, que é a mantenedora da Canção Nova e tal, é a Canção Nova. Duzentos e sessenta reais, o que eu preciso fazer todo mês? Eu preciso sacar esse dinheiro na conta e entregar pra uma pessoa da minha casa, que hoje é um seminarista, que nós chamamos de caixinha. Ele é o ecônomo da casa. Eu entrego pra ele e ele, com aquele dinheiro de todos que recebeu, eu não posso pegar esse dinheiro e comprar uma calça jeans, entende? Não posso. Eu preciso entregar pra ele e ele vai suprir com as necessidades todas da casa. Feira, roupa, óculos que tá quebrado de um, tênis que um precisa. Aí ele junta ali, faz milagre e faz acontecer. Pra uso pessoal nosso, pra eu pagar o meu crédito no celular, pra eu cortar meu cabelo, fazer a barba, uma coisa de comer um hambúrguer, uma coisa assim, aí eu já tô fazendo um milagre, se der pra comer hambúrguer, ele dá 80 reais pra cada um. Certo. Mas não é obrigado também, é a disposição que o nosso caixinha teve, entendeu? A nossa casa tem isso. Ah, o caixinha dá os 80 dos 260. Isso, é, entendeu? Tira ali, ele fica os 180, dá 80 pra gente, aí eu preciso pagar meu celular, o crédito, preciso cortar meu cabelo e comer um hambúrguer. É o que dá pra fazer num mês, entende? Só que quando a gente vai de férias na casa da família, ou na casa de um amigo, a gente ganha meia, ganha cueca, ganha uma calça, né? E assim vai. A gente faz muita experiência de receber coisas uns dos outros. Às vezes uma engorda, não cabe mais, aí pega a calça. É uma vantagem engordar, né? É uma vantagem engordar, né? Camisa fica apertada, ganha um presente, uma camisa que não gostou, dá pro outro. A gente vê assim, cara, a gente tá sempre bem bonitinho, cheiroso, bem vestido, não falta nada não. Não falta não. É a providência mesmo, cara. É a providência de Deus. É a providência mesmo, cara.